Mais uma edição da Feira da Economia Popular Solidária foi realizada em Teóflotone Oportunidade para os artesãos de expor os produtos e valorizar o trabalho da região Ah, isso é muito bom! A reportagem está aqui, a ele aí, Fantoni, pode balançar Nicole e Lauren vêm do artesanato que é produzido em casa na feira Nicole tem parceria com a avó O trabalho em família há dois anos mudou a relação entre elas Minha avó tem o ateliê dela e eu fico com uma parte do ateliê dela para mim E a gente faz coisas juntas Há três anos, Lauren troca experiências com a mãe na produção de artesanato A relação entre elas é bem criativa Minha mãe já fazia essas coisas, laço, essas coisas Aí eu decidi fazer as minhas coisas, aí eu decidi fazer pulseira Entre os adultos, a produção artesanal contagiou mesmo as relações em família A pandemia aproximou a Renata do companheiro Formada em ciências sociais, ela diz que o resultado foi muito além da confecção de mercadorias Poder fazer isso dentro do ambiente familiar, ali em casa Porque a gente trabalha coletivamente com artesanato em casa, né? Eu e meu companheiro, que também é artesão A gente tem as nossas produções conjuntas e cada um tem também sua produção específica E é diariamente que a gente trabalha, né? Para vencer depressão, a Maristane decidiu fazer artesanato No começo foi difícil Após dois anos, ela já se firmou no comércio e o estado emocional está em alta astral Ele representa uma cura, porque quando eu resolvi trabalhar com artesanato Eu estava saindo de uma depressão, então isso aqui, além de me gerar uma renda, me gerou uma saúde mental Na Feira da Economia Popular Solidária, você tem de um lado o produtor, do outro lado o cliente e no meio o produto Que quando é adquirido, a pessoa que compra leva muito mais do que meramente um produto com um valor financeiro Leva também um apego, um valor sentimental daquilo que está levando Eu sou uma pessoa que sempre prestigio esse tipo de feira, porque além de enriquecer a casa da gente Com os produtos que são produzidos aqui, por essas pessoas E é o seguinte, a gente leva também a coisa que é feita artesanal, manual E eu gosto muito dessas coisas produzidas aqui na região Porque além de tudo, além de belezar a residência da gente, ela fomenta a economia também da cidade Com esse ingrediente a mais na confecção de mercadorias, a economia popular solidária cresce no Vale do Mocuri, segundo Maria Elisa Todas as pessoas que estão aqui, elas têm uma história para contar do seu produto, de comer, de resgate, até de autoestima Com a economia solidária A economia solidária é isso A gente trabalha com produção E todas aquelas pessoas que produzem têm uma história Foi uma grata surpresa A feira já começou com sucesso Então assim, ontem nós ficamos surpresos Somos gratos, né? O Vale do Mocuri Por proporcionar um momento tão bonito quanto esse aqui O Vale do Mocuri